Boa noite! Devem estar a questionar-se, provavelmente, porque é que está uma besta no meu vídeo, sendo que o vídeo é de 100NX. É uma boa questão que vocês me estão a colocar e não tenho motivo nenhum para a ter ali, simplesmente achei que ficava bonito, o contraste vermelho e o branco. E novos assuntos e episódios, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Canal Tá da Origem. Hoje estamos aqui para um vídeo que em nada tem a ver com a vespa, mas ficou muito giro para a fotografia. Portanto, o vídeo é sobre 100NX vermelho e é sobre um grande update que vamos fazer aqui no 100NX vermelho. Tenho também aqui atrás de mim um tapete, que é o meu tapete voador do Aladino. Este tapete voa mesmo, se um gajo tivesse sentado nele. Só que eu achava que este tapete era extremamente desconfortável, principalmente no arranque, na descolagem, é aquela parte mais chata, porque o tapete ainda está no chão, não é? Vocês têm que se sentar no chão, não é muito agradável. Se calham de estacionar o tapete ao lado de um passeio mais alto um bocadinho, já vimos o sacrifício que é uma pessoa estar mais baixa do que para sair sentada, não é? E ter que se levantar. Já que os carros baixos é complicado, com o tapete voador é muito mais complicado. Decidi fazer o meu pegueiro. Portanto, vamos ter aqui um tapete voador com baquês. Vou só aqui instalar os dedos e isso vai acabar por acontecer muito rapidinho. Caraças, cá está! Temos as baquês instaladas até no tapete voador. Obviamente o tapete voador é mágico, por isso é que as baquês apareceram logo aqui. Pessoal, depois da introdução, vamos prestar mais atenção a estas baquês. Vou-vos explicar os planos aqui para elas, que obviamente não são para a Vespa, não são para o tapete, mas sim para a equipa ao CNX. Mas depois da introdução entramos aí por nós e vemos as baquês mais ao detalhe. Atravessou o carro lá à frente. Mais concretamente, o veículo de quatro rodas. E agora bem amigos, agora sim estamos aqui nas nossas novas baquês para instalarmos no CNX. Estas baquês são umas baquês de fibra de carbono, ok? Fibra de carbono mesmo a sério. São da AFK, da mesma marca que equipava, por exemplo, o S13 do Boss Gerads. Boss Gerads também tinha umas baquês destas. O verdadeiro poste. Acho que não estou engano. Na altura não eram umas FK, acho eu. Mas ele chegou a ter umas baquês destas. Tenho agora também estas baquês para instalar aqui no nosso CNX vermelho. As baquês são muito, muito bonitas. Este não era o modelo que eu ia escolher inicialmente. Eu ia escolher um modelo em tecido. Mas a AFK tinha lá este modelo que era uma das últimas unidades, ou a última unidade, provavelmente até o último par. E é uma baquia em fibra de carbono. Era forrada a couro. Não era a minha ideia principal não ter num carro de pista uma baquia forrada a couro, mas acho que também não é por aí, não é? Temos aqui uma baquia muito bonita e super levezinha. Elas são de fibra de carbono mesmo a sério, ok? Não é fibra de carbono de película ou assim. É mesmo de fibra de carbono. O que para mim, para muitos de vocês pode ser uma coisa estúpida, mas eu sempre quis ter uma peça em fibra de carbono no meu carro. É a primeira vez que vou ter. Não é no 100NXRQ. Nunca na vida pensava que fosse ser uma peça em fibra de carbono no meu carro, no vermelho, antes de ter no 100NXRQ alguma coisa em fibra de carbono. Mas acabou por ser a primeira peça em carbono a ser aqui para o 100NX vermelho. A fibra de carbono está aqui na parte de trás. Acho que eu estou aqui a dar cabo do tapete todo. Eu já vos vou mostrar isto mais ao detalhe, mas estas baquias são super levezinhas. Vocês veem a maneira como eu mexo nelas aqui. Dá para perceber mais ou menos. Eu vou pegar aqui super facilmente nelas aqui assim. Não tenho aqui nenhuma balança nem nada do género, mas se tivesse que mostrar-vos aqui o quão leves elas são, são mesmo bastante leves. Tenho a ideia que são cerca de 15kg. Acho que nem tanto, mas eu vou deixar a informação depois no ecrão. Vamos olhar um bocadinho melhor para elas e vamos olhar para onde é que as vamos instalar e tentar perceber como é que elas vão ficar. Vou acabar por desmontar já neste vídeo os bancos do 100NX. Ainda não os vamos instalar, mas já vamos ficar com uma ideia do que é que vamos precisar para instalar as baquias ali ao sítio, porque os bancos de 100NX ou o apoio dos bancos de 100NX não é um apoio muito regular. Provavelmente vai dar algum trabalho, mas vai ser uma coisa que vamos tentar fazer o mais direitinho possível de maneira que elas fiquem super baixinhas. Porquê que eu quis baquias rígidas e não baquias ajustáveis? É um carro de pista, por isso quanto mais leve, quanto menos coisinhas ajustáveis estiver, melhor. E acho que, mesmo até pelo aspecto em si, isto não vai ser um carro que provavelmente vá fazer rampas nem nada, por isso estas baquias não são certificadas, não serviria para isso, não serviria para ir fazer rampas nem ralis. Talvez um dia, se eu pensar em dar esse upgrade e voar para umas baquias dessas, para já acho que não é necessário é apenas um carro para ir curtir em pista, para passar uns fins de semana ali, na brincadeira, não com a faca nos dentes nem nada do género, mas claro com mais alguma qualidade de condução, que os bancos de 100NX não podem oferecer, porque são extremamente lisos e não agarram nada no sítio, não é? Estas baquias da FK vão nos ajudar imenso nessa parte da condução. E era bem amigos, vamos só agora dar aqui uma vista de olhos nas baquias, tentar mostrar-vos um bocadinho mais ao promenor como é que elas são. Temos aqui sítio para passar os cintos, temos aqui também sítio para passar os cintos, olhem para este trabalhado da fibra de carbono, ainda por cima polida, eu adoro ver fibra de carbono polida, não gosto de ver fibra de carbono fosca, a polida para mim é a maneira mais bonita de ser fibra de carbono. Já têm aqui também as brackets, acho que é assim o nome em português, não sei como é que se possa dizer, mas os adaptadores, vá para tornar isto universal, para tornar isto plano, o suporte das baquias ao chão do carro basicamente. Temos aqui também umas almofadinhas, ok? Estas almofadas saem fora, todo o tecido em si pode sair fora, todo o tecido pode ser solto através de umas molas que eu já vos vou mostrar mais ao promenor, mas pode ser solto para vocês lavarem o tecido, para mandarem fazer um outro tecido com as mesmas formas, com as mesmas costuras, com as mesmas coisas, tiram tudo fora, mandam para o estufador e mandam só o tecido, por exemplo, isso é possível de fazer, aqui é toda desmontável, digamos assim, só que como vocês veem as almofadas saem todas fora, fica só aqui assim com o fundo, aqui no fundo têm também um sítio para passar o terceiro ponto do cinto, digamos assim, temos aqui as almofadas agora todas separadas no chão, e eu acabei de mandar um bife de viqueiro a uma delas, e agora para vos mostrar com mais algum detalhe, pusei-as aqui em cima do sofá, para vocês poderem ver a parte de baixo das baquias também, todo o trabalhado dela em fibra de carbono, está um bocado sujo, mas de resto, pá, incrível, adoro, adoro o aspecto, o aspecto que isto dá, fica muito bonito a fibra de carbono assim emvernizada, temos aqui então, as braquetezinhas, os adaptadorzinhos, temos as tais molas que eu vos falava, que se vocês tirarem estas molas, depois conseguem tirar todo o tecido para fora, portanto, relativamente simples, e basicamente é isto, não há muito mais a falar, vamos apontá-las agora ao sítio, e ver como é que elas ficam. Aqui no CN Season onde tudo se complica, temos aqui uns banquinhos em muito mau estado, com muito mau aspecto, em mau estado eles não estão, estão apenas muito sujos, o facto de terem estado agora durante muito tempo, abandonados numa garagem com bastante umidade, que a nossa antiga garagem infelizmente tinha bastante umidade, não ajudou em nada, mas tudo isto é lavável, e eu vou obviamente guardá-los, ou até vendê-los, eles estão um bocado esquisitos, mas em forma geral, eles até estão em bom estado. Vamos corrê-los aqui um bocadinho para trás, e temos aqui o nosso problema nos bancos de CNX, este parafuso está, este apoio está a uma altura, aquele apoio ali já está a outra altura, se eu fizer aqui, assim de forma a que vocês consigam ver os dois, talvez seja um bocadinho perceptível, que aquele está mais alto um pedaço. Se corrermos isto aqui para a frente, os bancos de CNX estão fixos, porque vocês ao puxarem esta patilha, para terem acesso à parte de trás, não só desbloqueiam as costas, como por exemplo nos bancos de CRX, mas desbloqueiam também as calhas de andamento, ok? Eles correm para a frente, a partir do momento que vocês puxam esta patilha, eu acho isso incrível nos bancos de CNX, o que eu não acho tão incrível é que depois, este apoio já é a esta altura, e este apoio já é a esta altura, como vocês veem em alturas completamente diferentes, as quatro alturas dos apoios são completamente diferentes, ou seja, qual é a altura que nós temos que usar? Temos que usar a mais alta, que se não me engano é aquela ali de trás, e fazer depois prolongamentos para as restantes, para ficarem todas a altura daquelas, para conseguimos ter o banco plano, ok? Vamos tratar de desmontar, vamos tirá-lo fora, e já vos mostro quando o banco estiver cá fora. Tudo o que vocês vão precisar para desapertar os bancos de CNX, é uma chave de estrela, e umas chaves de 14, preferencialmente roquete, a chave de estrela é apenas para tirar esta capinha, que leva um parafusinho de estrela, e de resto, como vocês podem ver, já temos aqui os parafusos de fora, inclusive o banco já está aqui completamente solto, ops, está na altura de tirá-lo fora. Ok amigos, obviamente neste momento, elas estão numa posição muito recuada, mas foi a maneira mais fácil que eu tive, desde que consegui pousar aqui, só para termos uma ideia, de como é que elas poderão ficar no carro. O mais certo é elas ficarem um pedaço mais altas, ok? Porque eu acredito que aqui seja bastante distante, eu já me vou tentar sentar, a tentar ver como é que elas ficarão, em termos de distância ao volante, aos pedailles etc, mas acho que assim estão demasiado distantes, obviamente. Portanto, elas obviamente, quase de certeza que vão ficar mais altas, se ficassem a esta altura, seria a partida mais ou menos bom, mas não me acredito que vão ficar. No entanto, não me estão a preocupar, tanto como as outras baquias que eu cheguei a ter numa CNX-RQ, que na altura ficavam super altas, ficavam quase a tocar no teto, e a posição de condição ficava horrível, porque ficavam extremamente altos, acho que nestas aqui não vamos ter tanto esse problema. Isto é só para vocês terem uma pequena ideia do aspecto de como é que vai ficar. Obviamente, vamos avançar em breve, com o tirar tudo o que está no interior deste carro, ok? Todo este peso aqui, está aqui em excesso, vai ser tudo fora, mas isso vai ser para um futuro próximo, ok? Não vai ser para este vídeo. Bom então sentar-me, e tentar ver como é que eu fico lá dentro. Vamos lá então, com cuidado que elas não estão presas, e o meu cuidado, cuidado não é o meu nome do meio geralmente, então assim estou bastante distante dos pedais obviamente. Precisava de estar um pedaço mais para a frente, estou com as pernas completamente esticadas, e mesmo assim, não estou péssimo, ok? Não estou pior que já de uma vez estive. O facto de também não ter aqui nenhum pedal de acelerador, não ajuda também, mas não estou péssimo, mas também não estou bem, estou muito esticado. o volante que vem para este carro, em princípio, será o volante que está no 100NXRQ, pelo menos para já, e vai puxar um bocadinho o volante mais para aqui, mas acho que estaria melhor se estivesse um pedaço mais para a frente, e um bocadinho de nada mais alto, ok? Mesmo em altura, acho que está um bocadinho abaixo demais, e sinto uma saca a cabal, mas isso é porque o carro está sem motor, e está assim, a saca a cabalada. Agora vou sair daqui, opa! Ok, não estou perfeito, mas estou melhor um bocadinho. Em termos de altura, se conseguisse que isto ficasse assim, não estou muito mal, apesar que neste momento estou super inclinado, tenho as vaquias posadas aí em cima de uma almofada de um sofá. Mas pronto, já dá para ter uma ideia, pelo menos, mais ou menos da altura, que seria a altura porreira para se ter, ok? Aqui não estou demasiado alto, nem demasiado baixo, estou praticamente, acho que a altura do banco de origem neste momento, pelo menos que tenho mais ou menos a mesma perspectiva sobre o quadrante, etc. E sinto-me bem assim desta forma. As mudanças estão um bocadinho um coiso de meter, mas se calhar é para não ter caixa. Mas tenho acesso a tudo de forma porreira, acho que sinto-me bem assim. As pernas estão fletidas, mas não demasiado em termos de distância, acho que está minimamente porreiro. Isto porque eu não vou querer ter calhas para deslizar para trás e para frente, porque isso vai ser mais uma coisa para dar altura. E se eu puder evitar ter que ter isso, vou evitar. Talvez nos bancos de passageiros pense vir a meter ou não calhas, para os passageiros também se sentir melhor um bocadinho, mas no banco do condutor, como essencialmente serei só eu praticamente a conduzir este carro, acho que vou deixar sem calhas de ajuste. Gostava que a minha chuchu também pudesse conduzir o carro, mas vamos ver. Se eu achar que consigo montá-los ao sítio com as calhas, e que a altura não fique excessiva, eu monto com as calhas. Se não, provavelmente vai ficar sem as calhas. Tenho uma ideazinha de como é que posso fazer isto de forma melhor do que os suportes que eu tinha antigamente para o CNX, que estão ali por acaso, mas vamos experimentar fazer isso. Eu sei que sou um nabo do caraças, eu próprio pensei isso quando falei nestas calhas, e pensei porquê que eu andei à procura de alguma coisa para dar altura quando tenho as calhas de adaptar bancos ali pousadas e é só aplicá-las. Como vocês veem, estas calhas ainda têm um ferro um pedaço grosso, ou seja, nós conseguimos reduzir esta altura fazendo um molde idêntico a este, ok? Só que em chapa. A minha ideia vai ser essa, vai ser tentar fazer um molde idêntico a este em chapa e uma peça toda completa, ok? Em chapa para ir do milímetro, para dar alguma consistência, fazer uma chapa que apanhe desde aqui atrás até aqui à frente, sempre com a mesma altura, sempre plana, ok? E tentar aplicá-la de forma aquela das alturas que faltam ao carro. Como é que vamos fazer isso? Da mesma forma que se fez aqui, este não está apertado, porque eu tinha que arranjar um parafuso com algum comprimento. Como vocês veem, temos aqui um tubo para dar a altura que falta. Podemos fazer o mesmo em todas elas, usando assim uns tubinhos assim desta forma, soldados à chapa. Fazemos a chapa plana com os tubinhos a dar a altura que falta para cada um dos sítios e ficamos na mesma com elas adaptadas e acho que vai ficar um pedaço melhor do que desta forma. Pelo menos é a ideia que eu tenho para fazer e é o que eu penso que vai funcionar. Agora vamos pousar o banco ali no sítio e ver como é que fica. Peço desculpa ao barulho do motor da água. Ok, sinto-me relativamente bem, ok? Obviamente eu não estou apoiado ainda, elas não estão fixas ao suporte. A qualquer momento vocês podem me ver aqui a cair para trás, mas sinto-me relativamente bem. Ficam sinceramente um bom pedaço mais baixas do que as outras baquias que eu cheguei até no 100NX. Esse era o meu medo e agora estou mais aliviado. Quando fizermos o suporte sem ser com estas balas de ferro ainda vamos perder mais alguma altura. Sinceramente, neste momento, mesmo na posição em que está, sinto-me bem. Quando baixar aquele bocadinho que falta com a chapa, talvez dê perfeitamente para ter as ajustáveis lá no sítio e mesmo assim manter a postura tal e qual como está agora, porque as ajustáveis ainda têm cerca de 2cm, com a altura que vamos perder, acho que vai ser possível manter as calhas ajustáveis. Mas, mais para a frente logo se vê, não me esquece estar a garantir isso e depois não estar a meter. Depois vamos descobrir isso ao longo do processo. Mas, sinceramente, estou feliz. Acho que ficam visualmente bastante bem e em termos de posição de condução, tinha algumas coisas que me preocupavam por eu já conhecer a forma como o 100NX fica como baquês. e neste momento já não me estou a preocupar tanto. A única outra coisa que eu gostava de corrigir é a minha posição em termos de inclinação. Sinto-me muito inclinado para trás, ok? E acho que essa não é a posição ideal para quem está a ter uma condução mais desportiva. Estou numa posição demasiado relaxada, ok? Demasiado atorista, ok? Para andar assim está perfeito. Para andar com o volante perto de mim e com o foco na estrada não está todo correto. Precisava de mais alguma inclinação. Ficar algo mais como, talvez assim, nesta posição. Mas um pouquinho mais baixo seria o ideal. Portanto, acho que vai ser possível. Acho que vamos conseguir fazer aqui uma coisa fixe. Mas isso vai ter que ficar para um outro episódio. E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado este vídeo. Espero que tenham curtido aqui das novas baquês para o 100NRace. Acho que vão ficar... Quando estiverem adaptadinhas vai ser um grande upgrade no carro. Primeiro, antes que estamos preocupados com os baquês, fixas e não umas ajustáveis quando dotamos o peso todo do carro. Não faria sentido, não é? Portanto, vamos tratar disso num episódio muito para breve. Tratar de tirar este interior todo de fora. Por isso, se precisarem de peças no interior do 100NX, entrem em contacto. Posso ter algumas coisas para vender. Porque já tenho ali um interior extra. E não me faz sentido ter dois interiores guardados. Ok? Um grande abraço a todos vocês, meus amigos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Links aí na descrição para ir ficar para tudo e mais alguma coisa. Um grande abraço. Xau e adeus. Fui.